Pronto. Oi, gente! Fala aí. Olá, tudo bem? Vamos fazer um desafio Apresentar, meus amigos! Vou apresentar, menina! Estou aqui com os Chiquinhos para fazermos desafios. Barney e Brian, que vocês já conhecem, ele é famoso, Larissa, Matheus, o galã de Mesquita e Fondonço, que sumiu. Ele vai aparecer aqui para a família aparece, participações especiais e Fondonço. Nós vamos fazer o desafio do Chubby Bunny com os Marshmallows Fini e nós veremos se não funciona, né, gente? Tem que ir botando na boca e falando Chubby Bunny. Tem que conseguir botar todos os Marshmallows na boca e falar Chubby Bunny sem engasgar e ganha. Esse era para ser depois de um almoço. Era para ser depois de um almoço. Vem Fondonço, só vai começar. Todo mundo junto. Chubby Bunny e Chubby Bunny. Vamos nas três e já. Vamos. Ai, ta falando. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Eu não tenho a primeira. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Fortuna. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Oh, não é? Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou... O bicho... Eu só vou ficar aí e um pouco. É só isso. Eu quase nunca fiquei isso! Ai, gente, que nojo! Só consegui seis. Na verdade, colocaram isso para... Meu Deus, a minha boca é muito pequena! Sai! Naná ganhou! Bota quantos? Eu botei só cinco, minha boca é muito pequena! Três, quatro, cinco, seis, sete, nove! Caraca, Natasha! Que bocão! Nove! Ganhei! Gente, venha se despedir! Toma merda esse vídeo, mano! Tudo bem que me roubar não está passando mal! Gente, que nojo! Parece um grupo de cachorro! Bom, gente, é esse! Eu ganhei! Vem lá! Cara, que desafio ridículo! Quem inventou isso, gente? Aposto que vota a Ciel! Mentira! Hoje não foi a secreta! Esse foi o desafio de Tia o Bunny! Eu não sei se é assim, mas enfim, eu ganhei! Se não for, vai ficar do jeito mesmo! Se não for, vai ficar do nosso jeito! É isso! Eu espero que vocês tenham gostado! Beijo e tchau! Tchau! Tchau, tchau!